Eu e o Rodinho, meu irmão, que hoje vai ter show, show do MC Zapão Mas se a chapa esquentar, não fica aí de simpatia Gente, esse Japão nosso bonde é só que a diretoria Sou MC Zapão, perto da periferia, quero ver o baile todo assim, só diretoria Sou MC Zapão e perto da periferia, quero ver o baile todo assim Só diretoria, só direi, só direi, só diretoria Bato no peito e confio, só diretoria Bato o dedinho pro alto e vem, só diretoria A confirmação chegou pelo Rodinho, meu irmão E hoje vai ter show, show do MC Zapão Mas se a chapa esquentar, não fica aí de simpatia Vem que o Japão nosso bonde é só que a diretoria Vem baixo assim, vai lá Sou MC Zapão, perto da periferia, quero ver o baile todo assim, só diretoria Sou MC Zapão e perto da periferia, quero ver o baile todo assim, só diretoria Só direi, só direi, só direi, só diretoria Só direi, só direi, só diretoria Bato no peito e confio, só diretoria Bato o dedo pro alto, só diretoria Sou MC Zapão e perto da periferia Quem gostou não gritei Verão Saúde 2009, eu agito aqui o melhor das férias pra você Vamos lá Pode estar aí Eu quero ver a dança do meu menino Sai do chão, sai do chão, pude lá E vem aí E eu não vou ficar sozinha, é de latim, que eu me acho Não vou ficar sozinha, é de latim, que eu me acho Vou invadir Vou beber da sua água, seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Seu gostinho do copinho Me deixa apaixonada O seu cheiro vem Invadindo a praça Se tu me desvém E não fecha as correntes O seu cheiro vem Invadindo a praça Se tu me desvém Pra você, pra você, pra você Pra você, pra você, pra você Um abraço